Oi, oi, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, olha só, nós de novo, juntos, juntinhos, como sempre, para aprendermos um pouco mais, para construirmos mais conhecimento, certo? E, na verdade, agora, um novo ciclo, uma nova jornada, uma nova caminhada, uma nova trajetória, juntos, tá? Um novo ano letivo, estamos inaugurando aqui um novo ano letivo, um período onde nós estaremos juntos, mais uma vez, construindo um pouco mais de história, tá? Mas, essa história, não dentro da matéria de história, a história, né? Juntos que nós vamos construir estudando matemática, né? Pois é, a lindíssima e maravilhosa matemática. Então, vamos fazer assim, vamos já colocar a apresentação na tela, certo? Para a gente começar a nossa aula, né? Essa é para você, querido estudante, querida estudante do sétimo ano, Essa é a aula que vai dar o pontapé inicial para esse novo ano letivo, tá bom? Mas, você já me conhece, sim, sou eu, o professor Iago Ramos, professor de matemática que vem lá da Escola Municipal Faustino de Aslimas, tá bom? Bom, algum pouquinho aqui, né, das minhas características físicas, É que eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestido em uma camisa preta sem estampas, Um jaleco branco, e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação Da nossa feira de Santana, né? Dessa terra maravilhosa, que é a princesa do sertão. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira. Pois é, feira de Santana, olha só, tem coisa legal nessa aula. E a gente vai ver, certo? E o que é que a gente vai aprender? Eu estou trazendo esse tema aqui para a aula, olha só. Vendo o futuro através dos números. Como assim, professor? Vê o futuro através dos números? Calma, que não é nada relacionado à adivinhação, certo? O que eu estou querendo trazer aqui são números, né, Que revelam alguma realidade próxima do que possa acontecer em um determinado futuro. Mas isso vai ficar bem mais claro para você, conforme a gente for fazendo a aula acontecer E fazendo a matemática aparecer nela. Certo? Bacana? Então, vamos lá. Eu quero trazer para você o seguinte, essa frase, né, incrível, né, Essa afirmação incrível, que foi dita por um filósofo, um matemático, um geômetra, Muito famoso, né, dentro da ciência, chamado de Pitágoras, pois é, o Pitágoras de Samos, né? Ele que é muito conhecido, dentro da comunidade científica, né? E ele diz assim, ó, que os números governam o mundo. Pois é, você concorda com isso? Você concorda que os números governam o mundo? Ou melhor, por que será que Pitágoras disse isso? Por que será que Pitágoras disse que os números governam o mundo? E aí eu quero te fazer eu pensar no seguinte, Olhe à sua volta. Os objetos, as coisas que estão próximas a você, Pessoas que estiverem com você aí assistindo a aula junto com você, Olhe tudo à sua volta. Tudo que você olha, Será que tem uma ideia de número por trás? Será que pode ser representado, resumido, através de um número? Né? Uma canetinha, por exemplo, que você tem aí agora na sua mão, Ela tem uma medida. Essa medida é representada usando o quê? Números. E se a gente vai ao supermercado? Os preços dos produtos são representados como? Números. A sua carteira de identidade. Pois é, a sua identificação. Perante a sociedade civil. É registrada através de um? Número. Cartões de crédito são identificados através de números. Olha só a quantidade de coisas que eu estou falando aqui. E tem muito mais. E que faz uso de números. Então, essa frase do Pitágoras faz muito sentido. Quando ele diz que os números governam o mundo, o Pitágoras quer dizer, ó, Tudo à nossa volta tem número. E é verdade. Certo? Basta você olhar com calma, direitinho, que você vai perceber isso. Tá bom? E essa coisa dos números, né, que são muito importantes em nossa situação, aliás, muito importantes em situação do mundo real, em situações do mundo real, né, vai fazer parte aqui da nossa aula. Por quê? Ó, vendo o futuro através dos números. A gente vai entender isso. Calma lá, vamos subir um degrauzinho de cada vez. Tá bom? Pra gente não se perder. Então, vem comigo. Bom, e aí eu te pergunto, né, você sabia que os números podem fazer previsões sobre o futuro? Eu já disse que aqui a ideia não é adivinhação, tá? Mas os números podem mostrar pra gente, né, uma realidade aproximada do que possa acontecer futuramente. Eu vou dar só uma dicasinha pra você. Por exemplo, se a gente pensar na quantidade de crianças, né, que nascem aqui em Feira de Santana, nesse momento que o vídeo tá gravado, né, nesse ano, nesse respectivo ano que o vídeo tá sendo gravado, né, é possível fazer aí uma estimativa, né, uma aproximação com base, né, na forma, né, do número de crianças que nascem nesse ano, a gente pode pensar se acontecer da mesma forma durante 10 anos, tá, então a gente vai ter um número que pode representar uma realidade bem próxima daquilo que seria a quantidade de bebês que, né, nasceriam, né, daqui a 10 anos. Então, a questão de ver o futuro através dos números é que os números podem representar coisas, né, realidades que possam fazer parte do futuro. Nem sempre exatamente, mas, né, uma coisa bem próxima, tá bom? Então, você acredita nisso, que os números são capazes de fazer isso aí? Não acredita não? Acredita? Bom, acreditando ou não acreditando, venha comigo que eu vou tentar te fazer entender isso melhor, tá? Vou tentar explicar isso de um jeitinho bem mais fácil, certo? Bom, mas falar de futuro é falar do tempo, né? Quando a gente fala de passado, presente e futuro, a gente já pensa logo no tempo, certo? E aí, ó, eu achei isso aqui muito interessante, tá, que é, o que é o tempo? O que é o tempo pra você, né? É que a gente tá falando de futuro, por que não falar um pouquinho só de tempo? O que é o tempo pra você, né? Existe um camarada, né, que ele foi muito importante, inclusive, dentro da matemática, no desenvolvimento da matemática, chamado de Aristóteles, ele foi matemático, ele foi astrônomo, ele foi filósofo, e que ele disse o seguinte, ó, que o tempo é medido quando se numera o movimento, e para numerá-lo é preciso que haja uma alma, ou seja, alguém para numerá-lo. Por exemplo, o tempo, como é que a gente mede o tempo? Segundos, horas, minutos, né? Ó, são numerações do que a gente entende por tempo, né? E quem fez isso? Claro, o ser humano, né? É a alma, né? É o alguém que numerou esse movimento, essa coisa que a gente chama de tempo. Eu achei muito interessante, eu achei que faz sentido, né, essa visão aí de Aristóteles. E você? Você acha que faz sentido também? Então, reflete um pouquinho nisso daí, né? Porque o tempo é uma coisa bem legal, né? Da gente parar e pensar um pouquinho, assim, sobre o tempo, né? E ele passa, ó, conforme os dias vão passando. Tá bom? Mas vamos lá, dentro desse negócio do tempo, vamos pensar em futuro, em coisas que ainda podem acontecer, tá? Então, eu queria assim, queria que a gente fizesse agora uma viagenzinha no tempo, né? Sei lá, para o futuro. Ó, vamos fazer uma viagenzinha para o futuro. E aí eu te pergunto, como é que você se vê daqui a 10 anos, digamos que foi inventada uma máquina do tempo, você viajou nessa máquina e se encontrou com o seu eu de 10 anos mais velho ou 10 anos mais velha. Então, o que é que eu queria que você fizesse? Que tal você registrar, gravando um áudio, ó, a sua expectativa, o que você pensa de como você será daqui a 10 anos? Você pode usar o celular, o gravadorzinho de áudio mesmo do celular, um gravadorzinho simples de celular, certo? E gravar esse áudio. Então, você vai se imaginar 10 anos mais velho, 10 anos mais velha, e vai falar dos seus projetos para daqui a 10 anos, por exemplo. Falar do que você gostaria de ter, do que você, de um projeto que você tenha daqui para o futuro, né? Enfim, eu vou te dar dois minutos para fazer isso. O legal é o seguinte, você guardar esse áudio, se você conseguir fazer isso, vai ser massa. Você guardar esse áudio. E quem sabe, daqui a 10 anos, você lembre de escutar esse áudio, ou você ache esse áudio aí perdido em algum lugar, né? E aí você ouça você mesmo, né? Falando 10 anos atrás do que você queria ser, do que você imaginaria ser. Enfim, eu acho que pode ser uma experiência muito bacana, e é por isso que eu gostaria de fazer aqui agora com você. Tá bom? Então vai lá, na próxima tela vai aparecer um reloginho, vai contar dois minutos, e você vai gravar esse áudiozinho aí. Beleza? Então vamos lá, é um, é dois, é três, tá contigo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto